e aí é isso aqui com quem por favor parceirão aqui do trader ali o carrão dele aí ó então eu saindo aqui do carregamento de santa luz e acabei de carregar aqui daí eu sobrou os espaços aí né bastão aí eu não sei que que eu tô perdido de lado aqui você já deve tá imaginando mas eu vou ficar em off o que que eu vou fazer vou dar uma visitadinha lá na cidade dele agora lá é não sei que eu vou fazer lá vai dar um rolê para lá mas é isso aí rapaziada inicial aqui e bora que bora para curtir manda um alô para galera aí tá o like ó você vai ser a fazer a volta e volta mais um vídeo valeu aí povo se apartando lá eu quem quem do coco móvel o casinho gente fina cara conheci ele ano passado ali a gente boa demais amigo do creme de asada bacana aí aí ele passou ali já trocou uma ideia eu tô aqui passando santa luzia para passar irmão passando santa luzia aqui e tô indo ali em busca de lagoa santa rapaziada eu gosto de lagoa santa fazer um esqueminha ali né bastião felizmente a gente não pode mostrar tudo que faz nem falar tudo que faz porque assim como tem um monte um monte de gente que que é o bem nosso aí seguidor tem um outro aí que às vezes pode prejudicar nós de alguma forma né então tem coisas que a gente evita mostrar aí mas vocês estão ligados que eu tô indo fazer lá né bastião vocês vocês estão ligados vocês não estão ligados eu vou colocar aqui vocês ver é o meu outro jovem e povo já estamos aqui venda ciplex lagoa santa homem que quer os paletes que eu vou carregar só que esses paletinho ó que beleza rapaziada tô eu voltando aqui lembrei de ontem ontem rapaziada o seguidor do canal lá em santa luzia onde é que eu tava carregando lá um papel caneta cheio de perguntas falou bastião vou cobrar aqui você é uma consultoria grátis eu tenho todas as perguntas que eu queria aqui fazer pra você precisa me ajudar que eu tô comprando um caminhão você acredita que as a gente me atingiu demais eu mandar um abraço para ele uma família dele lá Deus abençoe e daí hoje eu também lá em santa luzia tô eu saindo de lá achei com martinho aí ele achou um celular indo lá para santa luzia como é que as coisas cara ele achou um celular passou caminhãozinho juntou o celular e foi lá na portaria eu nem sabia que tava lá nada eu saí para almoçar daí ele tava lá devolvendo o celular para o dono que o dono ligou no celular ele atendeu combinou com o dono foi buscar lá e aí a gente foi almoçar lá rapaz ele levou até um salame para mim ó martinho muito obrigado meu irmão tamo junto Deus abençoe sempre aí e cara só tem agradecer de coração a todo mundo que veio trocar ideia todo lugar que tô chegando foi ele carregar um trenzinho ali já me achei com um monte de seguidor do canal só motivo de azar Deus abençoe para todo mundo aí e vamos que vamos não é louco bastão não é doido desse jeito mas não é sangue bom você tá doido vamos que vamos quero ver se até amanhã nós tá em casa saindo aqui do BH 550 da tarde agora daqui a pouco pegar o anel viário e acelerar Fernão Dias a ideia era descarregar um tremzinho três e eu vou falar três e eu posso falar três e os umas cargas para acionadas três e que a gente pega por aí você tá maluco mas vou que vou bastião e nós tá faceiro não não deu certo na na minha vida de carregar um três e né na volta dando certo só motivo aí povo tudo pelos conforme já parei aqui no petroleiro abastecer o carrão agora são que horas são sete cinquenta e sete para aí fazer a jantinha que de amanhã sobra para o almoço né piazada descongelei meu feijãozinho tipo mais água no feijão de pegar minha aguinha aqui tá um pouco de fogo ali fazendo um legumes com carne bruto piazada deixa eu deixar essa caminhazinha aqui senão acaba queimando é tudo meu rango não adianta né bastão feijar e deixar queimar o trem deixar aqui ó botar água no trem aqui a geladeirinha gela gela é muito gela gela é muito é e aí ai oi 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 vai ver meu oi 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 ranguinho, ó. Picanha suína, alho frito, cebola frita, chumichurri, brócolis, cenoura. Ei, rapaz. Tem comida pra comer uns três pião aqui. Exagerei demais, né? Mas tá bom. Amanhã sobra pra amanhã. Já como aquele arrozinho, ó. Arrozinho top, ó. Com alhozinho no jeito. Filé demais. Agora não vai dar pra ver, ó. Deixa eu ver se eu tô com o meu celular aqui. Tá ali dentro, carregando. Não vai dar pra ver meu complementinho. Amanhã eu mostro pra vocês o complementinho que eu peguei, ó. Deu pra mostrar que tá escuro. O legal desse sistema de trabalhar meu, assim, cara, que é sem correria, sem estresse, sem lucragem. Eu rodo, se der canseiro eu paro. Cozinho minha comidinha. Tenho minha geladeira aqui, ó. Quem é novo não sabe. Tem uma geladeirinha top aqui no caminhão. Aí, ó. Quando eu levo tudo, ó. Levo bebida, iogurte, água. É... Aqui tá vazio. Vou encher d'água depois. Levo pâté. Levo tudo, rapaziada. Aqui, ó. As carninhas separadinhas. Hambúrguer pra fazer um salada. Feijãozinho eu trago congeladinho. Então, assim, esse sistema de trabalho que eu uso, que eu faço no meu dia a dia, me proporciona poder fazer isso, né? Por exemplo, se eu ficar um final de semana fora de casa, eu reduzo demais o meu gasto, assim, com alimentação, ou com... Ah, ou com coisa na estrada, como que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se caso der vontade de comer no restaurante, nada me impede de eu comer no restaurante. Por exemplo, eu tô cozinhando aqui, porque amanhã, agora é quinta-feira à noite. Eu não vou conseguir descarregar em Curitiba amanhã, nem o complemento, nem a carga. Nem a carga pressionada. Então, eu paro aqui, fico de boinha, faço meu ranguinho, tomo meu banho, tranquilo, rodo um bocado, bom, a hora que der sono, eu paro, descanso, acordo a hora que eu quiser. Claro que a vantagem é acordar cedo, adiantar o máximo que der a viagem, né? Mas se não der, der sono e quiser dormir mais, Ah, me te deu sono e quer dormir mais, pega e dorme, cara. Cada um tem um jeito de trabalhar. Que nem tem o pessoal da fruta, que é uma correria, tem o pessoal que carrega complemento, que nem eu, que é mais tranquilo um pouco, mas é mais tranquilo entre aspas. Se é uma correria assim, que você tem que carregar no lugar, já programando outra carga, e carregando outra carga, já programando o dia da descarga, hoje tá tranquilo, porque sobrou tempo. Mas caso não sobre tempo, aí se eu me programo pra tá acelerando, pra tá ficando, né? O mais rápido possível pra tá finalizando uma viagem, pegando outra. Mas tem vários tipos, né? Que nem assim, vocês viram no começo do vídeo, tem o Kim lá, que trabalha dentro de cidade, com o caminhãozinho dele, puxando, acho que é a desentupidora. Tem um monte de jeito de trabalhar. Cada um trabalha de um jeito, cada um se sente melhor de um jeito. Tem gente que prefere rodar dia e noite, e chegar rápido. Tem gente que prefere ir mais tranquilo, que nem eu, prefiro já ir mais tranquilo. Eu acho que, no meu ponto de ver, eu acho que é mais tranquilo, sobra mais, não me canso tanto. Além de eu economizar o caminhão, acaba economizando saúde também, que não adianta também muita correria, e a gente envelhecer demais junto. Então é isso, rapaziada, basicamente é isso, cada um tem um sistema, indiferente de qual sistema você escolher pra trabalhar, qual o jeito que você for pra trabalhar, você vai ter que ser puxado, cara, é puxado, é trabalhado, é corrido, é pegado, é calculado, tem que fazer tudo na ponta do lápis. Ah, povo, deu só o toddy. Terminei de lavar a louça lá no Vale Verde, lá, botei correndo mal um tiquinho. Eita! Botei correndo mal um tiquinho, aí, olha o volante torto, que me dá uma agonia, chegar em casa, meio estranho aqui. Aí, sobrou até um rango pra amanhã, pensa, amanhã já tem um almoço garantido, piazada, só o motivo, só o motivo. Mas são meia noite, quase meia noite. Daqui a pouco, vamos ancorar o carro dormir, até umas 5 horas da manhã. Aquelas 5 horinhas, né, Bastião? Que o corpo precisa pra se recompor, né? Amanhã nós dá aquela cochiladinha de 5 horinha. Amanhã nós já tá novo de novo. Novo de novo, Bastião. Ô, Bastião, vou mandar um salve aí pro piazinha aí da Tegma, que tava com o Cider, o Costela no Cider, que veio acelerando com nós, ele até fez um videozinho. Vou ver se ele conseguiu me enviar no videozinho no Instagram, vou postar aí pra vocês. Rapaziada, o foguinho tá aqui, tá estalando, tá estalando. Top demais, rapaziada. Olha ali a luzinha ali, ó. Eita, Corujinho! Ô, Corujinho! Então é isso, pesado. Ali na, na trucão, rapaziada, 15% de desconto, até dia 30, com o cupom MITE2020, ou MITE-2020. Ganha esse descontão, e se dê um presente de Natal, hein? Firmeza, Bastão! Tudo de bom! Daqui a pouco eu vou encorocar o carro e dormir. E amanhã é um novo dia, meu filho. Já dá os likes pra nós, Juve. Ei, pô! Amanheceu o dia, olha que beleza, ó. Só motivo, só motivo de fazer render. Rapaziada, mas é bom esse sistema que eu trabalho, cara. Eu gosto demais, ó. Principalmente assim, agora não tem pressa, Acabou a pressa. Quando parei pra dormir, era uma meia-noite e meia ali, ó. Tentava o seguidorzão lá da Tegma junto ali, deu só um motivo de nós trocarmos uma ideia. Rapaz, aí, acordei, cinco horas, caminhão acelerando do meu lado. Falei, não, vou dormir dez e seis. Mas não tem mais correria. Chega. Trabalhei demais essa semana, né? Corri demais, já bati caixa, já fiz... Ih! Não preciso mais não, agora vou descansar, agora vou só administrando daqui pra lá, ó. Chegar hoje sexta-noite em casa, tá bem suave, aí fica o sábado e o domingo. Bom demais, rapaziada. Eu gosto assim, ó, ter tempo pras coisas. É, claro que nem sempre dá, né? Às vezes você quer adiantar ali, adiantar o meu lado, no caso, né? Descarregar e deixar carregado o outro, aí tem que correr mesmo. Mas quando assim, ó, que não tem jeito de chegar pra descarregar, aí é bom. Dá pra você viajar tranquilo, dá pra tomar banho tranquilo, dá pra você conversar com os outros, trocar ideia, as pessoas chegam, você não fica com aquela correria querendo ir embora. E aí, viagemzinha assim é top, nós não tá trabalhando, bastão, nós tá curtindo com a viagem. Agora sim, nós tá curtindo a viagem. É bom demais. Só fala, eles é bom. Parei aqui no postinho já, rapaziada, fazer um cafezinho bruto, daquele modelo. Mostrar pra vocês aí. o complemento é esse ferro azul aí, a caixinha ali, tem uma caixinha ali atrás. Complemento não, né? Minha carga fracionada. E aqui tá, aqui tá a carga principal, essa carga perigosa. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. Vou subir aqui. Olha aí, a carga fracionada. Lá na frente tem um pallet igual a esse aqui, dá 600 quilos. A ideia é que ele ali, deve dar uns 150 quilos. E lá, a carga fracionada. Tá aí o carrão. Olha, achei até ligado aqui. Vadaninha pegando no chão. 15 mil quilos, chegou, encostar um pouquinho, esse lado, né? Apaziada, enquanto esquenta a água aqui, pra nós fazer um cafezão, eu parei aqui no postinho, que comprar um queijinho. Tá lá atrás o queijinho, não sei se dá pra ver. Eu deixo lá atrás, daí conserva bem. Comprei dois, minha mãe vai lá em casa, vou subir aqui pra falar do negócio. Mas eu vou falar aqui o seguinte, ó. Essas cargas aqui, ó, extremamente perigosa. Ela até correu, ó. Correu um pouco, ó. Aqui no meio ficou um vão, pode ver, ó. É que ela deu uma corridinha na parte de trás, ó. Essa carga aqui é extremamente perigosa, porque ela não vai encostada no maial. Deixa eu ir lá pra vocês verem. Ela fica esse vão do maial aqui, ó. Ó, fica esse buraco aqui, ó. Nesse caso, se você vier a bater ou dar uma freada muito brusca, essa ferragem aqui corre tudo pra dentro da gabina. Rapaz, ela é muito perigosa essa carga aqui. Isso aqui, se você for um dia carregar isso aqui, não dê bobeira, anda devagar com o tempo, sem pressa, sem correria. Isso aqui, meu amigo, é perigoso. bom também. Depois que você carregar, vem aqui, reapertar e cinta, né? Olha o tanto que já deu aqui. Deixa eu reapertar tudo esse trem aqui. Olha aí, por que eu não coloco lona nova nesse trem, ó? Ó. Já deu uma corridinha, já rasgou minha lona. Aqui, mesma coisa, ó. Vai forçandinho. Isso aí não, você não vai ter que ir lá tirar as chapas, antes de tirar o complemento, ó. Essas cargas aí, vocês viram ali, é extremamente perigosa. Essa é perigosa, de bobina também, ó. Essa provavelmente tá no berço, ó. Mas são cargas extremamente perigosas, pessoal. Não dá de dar bobeira, não dá de vacilar. Tem que ser uma viagem mais com calma, sem correria, sem loucura. Porque basta vacilar uma vez, já era. Pode ser que você não tenha sorte de escapar de uma vez. a gente se bater atrás de alguém com a carga de chapa igual essa minha, cara, não tem o que segura essas chapas lá atrás, não, cara. Elas entram pra dentro do caminhão com força, entram quebrando tudo. Então, esse tipo de carga, principalmente se você quer novo, assim, ó, aquele complemento ali até ajuda a segurar um pouco, né, aquela carguinha fracionada aqui. Caso venha acontecer alguma coisa, ajuda a segurar, porque tá meio encostado no maial. Mas mesmo assim, cara, é... Todo cuidado é pouco, tem que ser redobrado, é... Não tenha pressa quando você carregar esse tipo de carga. Se der pra entregar num dia, entrega. Se não der, vai pro outro. É... O importante é chegar bem, né, piazado. Principalmente os novatos aí, que às vezes tem pouca experiência. É... Às vezes você tá viajando aí, tem carro pequeno que não tem noção, ultrapassa, entra na frente, freia, já entra. Então assim, sempre manter uma distância segura do veículo da frente. É... Carregou, andou uns quilômetros, para, reaperta e cinta. É todo um processo assim que... É... Excesso de cuidado nunca é demais, rapaziada. Se cuide, que o melhor da viagem é a gente voltar bem pra casa, a gente chegar. E infelizmente acontece que muitos saem e não voltam. Ou por acidente de terceiros, ou por descuido, ou por, sei lá, problema mecânico. Enfim, a gente sempre tá viajando aí, recebendo mensagem da família. É... Dando aquele apoio, aquela mensagenzinha pra acordar bem o dia. pra incentivar a nós a continuar, né, animado, que trabalha. E... O que eu posso dizer é isso. Você vai pra estrada, todo cuidado é pouco, rapaziada. Todo cuidado é pouco. Olha como é que é as coisas, ó. Tem que ficar, senão os carros não freiam. Nem que cozine. Todo cuidado é pouco. Mas é isso aí, rapaziada. Quando vocês carregar, use sempre cinta. Se o cara pedir três, quatro, cinta, ponha seis. Não peque pela falta. Use de... Quanto mais seguro, melhor. Beleza, rapaziada? Só uma diquinha assim, né? Dica não, né? Não tô querendo ser aqui ensinar ninguém não, mas... Às vezes, assim... Chegando muita gente nova, meio que sem experiência aí na estrada. E às vezes não... Não tem noção do que pode vir a acontecer, né? Eu carregava lá em BH antigamente e tinha uma menina que ela trabalhava com 1620. Eu nunca tinha conversado com ela, eu nunca conversei. Mas eu direto vi ela carregando lá e... Até que um dia eu tava carregando lá e o menino falou que ela tinha sofrido um acidente. Esse chapão deu nela. Eu não sei se vocês devem conhecer ela aí, mas ela é lá da região do BH. Ela tinha um 1620, acho que vermelho. Infelizmente, veio ao óbito, cara. Mas é isso, cara. Estrada é isso aí, cara. Tem que cuidar depois que... Que bater, meu amigo. Deus o livre. É isso aí. Vamos que vamos. Deus cobre. Deus cuida. E pedi a Deus que dê paciência pra nós. Que livre nós de todo mal. Serra é brabo, povo. Serra é brabo. Lembrei que começou a serra aqui na primeira descidinha. O bobineiro ali já tá incendiando os pneus, ó. É, rapaz. E essa aqui que é a descidinha mais fraca agora que vai dar uma subida. Olha aí, ó. Estão sinalizando. Estão sinalizando alguma coisa aí pra baixo. Vamos devagar. Vamos devagar. Parece o fedor que tá dessa lona de freio, hein. Você é louco, bastião. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. Olha ali. Tá fumaceando. Fumaceando é tudo. Aqui, ó. Vê. Eu, amigo, aí tá fazendo fumaça, hein, meu peito. E a da Excelsior. Pelo jeito, só que não vai pão no caminhão. Vila de Morte tá redonda. Será que tá fumaceando? Meu Deus, meu filho. Agora aqui sobe da ponte dá um alívio lá na carretinha dele. Dá uma esfriadinha aqui um quilômetro. Mas ali se ele não botar a marcha ele vai incendiar o caminhão dele. Se nem começou a descer já tá fritando tudo. É desse modelo, jovem. Serra não tem muito errado. Tem que descer devagar, hein. Meter marcha e ter paciência. Vai descer a serrinha aqui daquele naipinho coloca a terceirinha marcha. Vou mostrar aqui pra vocês. É rapidinho. Tem segredo, Bastião. Chegou e encerra você só tem que saber onde é que é a serra. Aí e ter paciência, né. Não adianta, né. Pra descer a serra tem que ter paciência. Se quiser ir rápido vai dar ruim. Vai de boa. De boa chega igual, Bastião. Aqui, ó. Tinha uma quartinha pra terminar de subir. A hora que começar a virar pra baixo ali, nós botamos a terceira ali com o freio a motor. Vai suavinho. Vai suavinho. Aqui, ó. Mais nada querer descer, ó. Já vamos tirando a pé. Descer com 30, né. Vamos descer com 30. Olha lá, ó. Chegou nos 30. Bota a terceirinha. Liga o freio a motor. Deixa a carro correr. Não precisa nem usar freio, Bastião. Olha lá, ó. Aqui ainda precisa porque eu tô com 15 mil quilos que eu vou ter que usar freio mesmo em terceirinha. Eita, ó. Ainda não usei, ó. Chegou em 2.300 de híno querendo passar ali. Eu dou uma seguradinha no freio. Olha lá. Tá de boa. É isso aí, piazada. Daqui a pouco eu vi esse lá embaixo. Vou parar lá no posto. Vou ver se eu vou esquentar o ranguinho que sobrou de ontem. E é isso aí. Finalizar mais uma viajada. Hoje, sexta-feira. Da tarde eu tô em casa. Passa o sábado e domingo em casa. Aí, ó. Serra não tem errada, piazada. Aí, ó. Pézinho, ó. Pézinho do Bruto. Ei, pézinho do Bruto. Olha lá, ó. Tem que freiar aqui, Bastião, ó.